A situação sempre existe em dois lados. Cheguei! Cheguei! E eu vou contar mais história. Esse ano que eu nasci, aconteceu... Eu fui agobiando, agobiando O meu oi parece um pouco minha Vocês vão te ver Minha esperança é Eu sou eu Eu queria lá na fé Eu queria lá na fé E aí 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 E aí